Música Não gostei de sentar Que não me perdoe não Vamos ver no meu coração Eu me perdoe não Você não o que eu me perdoe Você está me perdoe Eu me perdoe não 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 Em dia Oh, no mountain E Onde are you sleeping, just die E onde are you calling your sign The sirens in my head O que é isso? 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 O que é isso?